Música É triste por ar e ficar sem você É triste de mais não saber o que fazer É triste de amar e não te torcer Preciso de não cheirar e não pegar Preciso de desistir Pra poder matar a dor Por essa falta de você É triste quebrar o silêncio da noite A chama se morre e o divino É triste quebrar o silêncio da noite É triste quebrar o silêncio da noite